E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus locos da cabeça, vocês estão de boa! Eu não tô muito de boa não, rapaziada. É sério, mano, com isso tudo que tá acontecendo, eu não tô muito de boa. Por quê? Mano, minha cidade tá parada. Isso mesmo, vocês sabem que tá rolando aí esse tal de coronavírus aí. E muita coisa tá parada por causa disso, tá ligado? E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o jeito que tá a minha cidade, Londrina, Paraná. Muita gente que me acompanha é aqui da minha cidade ou então é de cidade vizinha. E eu quero mostrar até pra quem é de fora, pra quem é de longe, tá ligado? Pra galera aí do Nordeste, pra galera do Sul, o jeito que tá aqui na minha cidade, mano. Muita gente tá se prevenindo contra isso e é a coisa certa, né? Porque temos uma doença aí que tá aumentando muito. Então o correto agora é a gente tomar cuidado pra que ela não aumente mais. Até que os governos arrumem aí uma vacina pra todo mundo que pegou essa doença melhorar e não passar pros outros. Diz a lenda que logo, logo vai sair uma vacina. Mas enquanto isso, vamos ter que esperar aí a gente tá de quarentena. Pra vocês terem uma ideia, meu câmera nesse momento ele tá com uma roupa igual aquela daqueles caras que vai pegar mel de abelha, sabe? Ele tá com uma máscara preta, igual a do Star Wars. E eu já não deixo ele sair de casa tem uma semana, galera. Pra ele não trazer coronavírus aqui pra casa, só pra vocês terem uma noção, filho. E hoje, nada melhor do que pegar aqui o xijotão. Aí, o Léo da Tasmania, né? Pra gente sair pra rua e mostrar pra vocês o jeito que tá na rua da minha cidade. Vamos lá, lembrando que tá saindo dois ricos por dia aqui, meio dia, quanto às seis horas da tarde. E também que minha loja está de bolo. Então se você quiser um boné ou uma camiseta no canal, o meu site tá indo lá no primeiro link da descrição. Vamos acelerar pra cidade, porque, mano, vazia ela já tá. Então, hoje, vai dominar as ruas, mano. O xijotão partiu. Vamos começar por aqui, que é uma das avenidas mais movimentadas da minha cidade. E, mano, tão vendo ainda que tem um movimentinho, tá ligado? E, provavelmente, esse povo aí não tá nem vendo, né, mano? Eu não desço da minha moto aqui por nada, né, rapaziada? Não desço da minha moto por nada. Então, ó, parece que tá movimentado, mano. Mas tá movimentado. Vamos ver aqui o mercado, a situação que deve estar o mercado. O mercado, com certeza, às vezes, deve estar bem lotado. Então, já que tá lotado, vou dar um corte de giro lá dentro também, né? Porque o povo ama o barulho da xijota dentro desse estacionamento. Eles amam, vocês sabem, né? Ui, tá lotado, mano. Tá todo mundo querendo comprar as coisas, velho. A coisa tá feia, nego. A coisa tá feia, mano. O povo tá tudo aí de quarentena, comprando as coisas, né? Talvez até por isso que tinha trânsito ali na avenida, ali, mano. Por causa desse mercado, tá ligado? Só por causa desse mercado, mano. Que bizarro, né, rapaziada? É bizarro, né, mano? Como que pode? O negócio tava tão de boa, tava tudo tranquilo. Do nada, pô! Vai, todo mundo em casa? Porque senão a coisa vai ficar feia. Do nada, né, mano? Do nada, do nada, do nada mesmo, tá ligado? De surpresa aí pra geral. O estacionamento tá lotado, mano. O mercado tá lotado. O mercado tá lotado. Eu não vou ficar, nem vou descer aqui, tio. Né? Aí. Né? Cê é louco. Não posso dar um cortão aqui porque a XJ ligou agora há pouco. Não tem nem 10 minutos, não tem nem 5 minutos. Daí, moia, né, rapaziada? Mais um cortinho. Nossa senhora. Mano do céu, tá lotado aqui. Vamos ver na rua o jeito que tá, rapaziada? Quero ver na rua. Vamos fazer o seguinte. Vamos na rua de um shopping que tem logo aqui. Que shopping foi fechado. O mercado ainda tá aberto, diz que, pela lei da prefeitura aqui, mercado, posto de gasolina e farmácia. Né? Mercado, posto de gasolina e farmácia vai tá aberto. As lojas não vai tá mais. Ah, tô vendo aqui que tem umas duas, três lojas abertas aqui já. Lavanderia. Aquilo ali, loja de roupa. Né? Tá aberta. Padaria aqui tá aberta. A farmácia tá aberta, mano. A farmácia, né? E tem um monte de estabelecimento aberto, mano. Tem um monte de estabelecimento. Tem vários fechados, mas tem uns para aberto, mano. O que será que a prefeitura vai fazer com esse pessoal, aí, mano? Será que vai multar? Será que vai dar ruim? Tem até corredor, moço. Ó, ha, ha, ha. Ai, ai. Vamos ver na avenida ali, do shopping, tá ligado? Vamos ver como que tá ali na avenida do shopping. Que se cancelou, se interditou tudo, né, mano? Teoricamente, aqui vai tá mais vazio. E aqui é um dos lugares mais lotados de Londrina. Que com certeza eu acho que é uma das avenidas que tem mais trânsito. Tipo, seis horas da tarde, em horário de pico, tá ligado? E dá pra ver que o negócio tá meio vaziozão mesmo, hein, mano? Olha isso aqui. Tá aparecendo tipo fora oeste já. E é isso, mano. Tá aparecendo tipo fora oeste, tá ligado? Tipo, o Faro, eu acho o negócio que tá vazio, mano. Tem carro pra caramba aqui ainda estacionado. Mas tá vazio comparado com o H-Ski. Porque eu acho que quem acompanha um monte de vídeo-moto mesmo, sabe que aqui é lotado. Eu tenho dificuldade de fazer essa rotatória. Tem que frear, tomar cuidado, ficar de olho. Olha aí. Shoppingzão tá fechado aqui. O centro comercial aqui. E o shopping não teve boca. O shopping tá fechado mesmo, filho. Aí. Pega. Só uns iFood ali, né? Essencial pra gente, né, mano? Essa rapaziada aí das motos tem que admirar. Porque nesses tempos aí, ó, quem que vai correr risco? Indo na porta da casa de um monte de gente. Né? Conversando com um monte de gente. Contato com um monte de gente. Entregando comida aos caras do iFood, né, mano? Respeito total a eles aí. E olha o XJ que tem essa reduzida linda, maravilhosa. Olha isso aqui, deduz. Você tá maluco? Pão, 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 pão. Nossa. Olha o lago aqui. Nossa. Caramba, o coronavírus jogou lixo ali. Sorte que o cara da prefeitura tá limpando, hein, mano? Tem um monte de lixo ali. Essa é minha cidade aí, ó, no coronavírus. Vai vendo minha cidade no coronavírus, jeito que tá. Esquece. Vai parar tudo. Já parou tudo. O governador do Paraná mandou para a academia. Mandou para restaurante, shopping, academia, né, mano? Eu querendo emagrecer aqui. Né? Vocês sabem aí, mano. Eu tô num projetinho de academia, rapaziada. Eu não sou de ficar postando muito. Eu acho que eu nem vou postar muito. Porque dá muita vergonha chegar na academia com a câmera, né? Com a câmera. Nossa, ainda mais gordo. Os caras olham e falam lá o gordo com a câmera. Tá filmando só pra mostrar. Porque emagrecer que é bom não vai. Então eu quero cortar esse barato, né, mano? Quais a minha, sabe? Ah, Mike, você tem que ignorar isso. Eu sei que eu tenho, mas eu sou meio... Sabe, rapaziada? Eu tenho uns pensamentos, tem hora, que é difícil tirar da minha cabeça, sabe? E eu acreditei aqui que se a barriga tá incomandando a mim, não tem por que eu envolver meta de canal nela. Eu vou tirar esse ET que tá na minha barriga e já era. Já diminuiu bem, graças a Deus. Só que agora fechou a academia, mano. Será que berra? Será que tá berrando? Ah, não tá, não. XJ, dá um fio. Aí, você é louco, que ronco maravilhoso, né, mano, dessa moto. E falando disso, eu tenho que trocar o pneu dela. O pneu dela tá acabando. E... Vocês acham de eu fazer um vídeo estourando o pneu da XJ? Porque o pneu que tá aqui já tá na marca do TDI, né? E... Não sei se muitos aí sabem, mas se o pneu estiver na marca do TDI, ele tá irregular. Se você for parado pra polícia, você vai ter sua moto presa. Sua moto ou seu carro. Se tiver na marca desse TDI aí, você pula, né? Você pula aí, se prende mesmo. E dá pra ver nitidamente ali que tá um pouquinho, né, zoadinho o pneu, tá ligado? Então, não é muita frescura, não, mano. Tem que, né, tem que tomar cuidado, sabe? Tipo assim, eu estico minha moto, dou umas aceleradas, né? E eu acabo tendo que usar muito freio. E por isso o pneu tem que tá sempre bonzinho. Se o pneu não tiver bonzinho, então eu vou ter que trocar. Só que eu acho que eu acho que vai estourar esse pneu, hein, mano? O que vocês acham? Fazer um vídeo. Estourei o pneu da XJ6. Vamos falar que tá sem conteúdo, né? Ai, eu não sei, sem conteúdo, estourou o pneu. Tem que ter uns mongoloides. Ai, ai. E aí, oi aqui, mano? Como que tá vazio isso, tio? Eu quero ver isso aqui à tarde. Olha isso aqui, ó. Quero ver isso aqui à tarde. À tarde isso aqui vai tá morto, mano. Isso aqui à tarde vai tá morto, rapaziada. Pensa, o jeito que não vai tá isso aqui à tarde, mano. Porque agora de manhã o povo ainda acha que, tipo assim... Tirou pra... Pra fazer algumas coisas aí, né, mano? Das suas empresas, dos seus negócios. Mas dá pra ver que a cidade tá nitidamente muito vazia agora. Tipo, tá perto do horário do almoço. É um horário que era pra tá muito trânsito. Então acredito até que esse movimento aí seja por isso. Se não, nem tinha esse movimento, tá ligado? Bizarro mesmo, mano. Como que pode, né, rapaziada? Mas vai ficar tudo trancado dentro de casa, mano. Então vocês assistem os vídeos aí, né? Tem dois vídeos por dia aqui no canal. Tem um monte de vídeo que dá pra assistir. Então pica o pé, fio. Assiste tudo aí. Porque eu vou te falar, mano. Tá complicado pra todo mundo, hein? Porque eu também já tô pensando aqui no que que eu vou aprontar da minha vida. E ainda começou esse tempinho frio? Não é pra ajudar? Vai chover ainda. Bom, vou fazendo o seguinte, mano. Vamos dando mais uma olhada aqui. Ver o jeito que tá as coisas, né? Olha isso, mano. Olha como que tá vazio. Olha como que tá vazio, rapaziada. Tá muito, mano. Deixa aí nos comentários se sua cidade tá desse jeito também. Vocês acham que é só a minha ou de vocês também. Tá toda parada, já parou tudo, vai parar, né? E comenta aí também como que você tá fazendo pra se proteger, né? Afinal, o mais importante aqui é a gente se proteger pra não pegar essa porcaria de doença e tá passando aí pra nossa família, né, mano? Porque uma pessoa como eu, uma pessoa com você, né, pega isso aí, existe, tá ligado? Agora, aquele parente nosso, nossa mãe, nosso pai, tiozinho já, senhorzinho, é mais, essa doença, ela é mais perigosa, tá ligado, rapaziada? Então, por isso. Bom, por hoje é só. Não esquece de me seguir no Instagram, que eu tô postando muita coisa por lá. Segue eu lá. Mike Moraes tá aparecendo aqui na tela aqui, ó. E por hoje é só. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. É nóis. 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 É nóis.